Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim, a Unimed que está completando 49 anos de atuação aqui no município de Erechim. A Unimed também está com o Hospital Unimed completando 3 anos no próximo dia 20 de outubro. E os médicos da Unimed estão todos engajados no outubro rosa juntamente com todos nós. Neste mês nós vamos falar bastante sobre os tratamentos disponíveis para o câncer de mama e também vamos falar de prevenção com profissionais renomados da Unimed Erechim. E a gente também tem o oferecimento do Master Supermercados que é nosso parceiro e possui toda a alimentação para você que busca qualidade de vida. Então produtos light, fit, diet, produtos orgânicos, você encontra no Master Supermercados. E a nossa convidada de hoje é a doutora Adriana Wilk, que é médica oncologista clínica da clínica Oncos. E a gente vai falar um pouquinho sobre este tratamento de câncer de mama que o oncologista realiza quando é diagnosticado um problema na mama. Doutora, bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. Obrigada a ter ver este convite. É um prazer. Doutora, quais são os sintomas e os tipos de câncer de mama? Bom, Sandra, o outubro rosa serve para nos alertar sobre essa patologia, sobre essa doença. E especialmente para fazer uma força tarefa de falar muito sobre este assunto, este trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui na TV. Acho que é um trabalho direcionado à comunidade muito bom, no sentido de orientar as pessoas, as mulheres em específico no outubro rosa, com relação aos cuidados que se deve ter ao autocuidado com a sua saúde. Especificamente do câncer de mama, nós temos, assim, uma variada gama de sinais e sintomas. Desde o surgimento de caroço na mama, que a mulher pode perceber, alteração na cor da pele, uma vermelhidão que não passa, que só se acentua. Por vezes de escamação do mamilo, que pode, mesmo assim, usando alguma pomadinha, algum tratamento tópico, que inicialmente pode ser prescrito, não melhora. Podemos ter aquela pele em casca de laranja, que chama, certo? Quando o tumor já está infiltrando, assim, um pouquinho mais a parte superficial da pele e torna a pele enrijecida e bem com aspecto de casca de laranja, com aqueles pontinhos que evoluem, assim, internamente. Podemos ter, também, uma descarga papilar e hemorrágica, ou seja, um sangramento pelo mamilo espontâneo ou a compressão, né? Algum nódulo na axila, certo? Então, é uma gama bastante variada que se tem de sinais e sintomas, né? Nesse ponto, eu acho que é muito importante a gente salientar para quem está nos vendo, que o autoexame, né, que pode ser feito quando a mulher se sente à vontade, né, faz parte do autocuidado que a gente tem que ter para com o nosso corpo, ele tem um papel importante em identificar essas lesões. E aí, o próximo passo, né, se alguém identifica algum tipo de alteração dentre essas que nós comentamos, né, o próximo passo é correr, né, é procurar imediatamente a opinião de um profissional da saúde, um profissional médico, né, para que a partir dali, então, se proceda os encaminhamentos, né, dos exames adequados para se fazer o diagnóstico, né? Então, o autoexame, ele é extremamente importante no sentido de identificar essas lesões que servem como alerta para buscar auxílio médico, né? Ele, a gente costuma dizer, assim, que a gente pode diagnosticar com a palpação, né, tumores em torno, assim, de um centímetro, um centímetro e meio, até dois centímetros, dependendo do volume da mama, né? Então, num conjunto de fatores com outros exames acessórios, né, a gente pode pegar um tumor precoce da mama, que muda totalmente, assim, o prognóstico dessa paciente, muda o tipo de abordagem terapêutica, né? Então, é muito importante estar alerta a esses sinais e sintomas. Um outro sinal que eu esqueci de falar é a inversão do mamilo. Às vezes, o mamilo, né, comumente, assim, fica para fora, né, na maioria das mulheres, tem mulheres que têm mamilo invertido, mas se, porventura, o mamilo que é externo começa a entrar para a mama, né, isso também pode ser um sinal de tumor de mama, né? Então, o autoexame ainda é o melhor remédio para se evitar, para se prevenir, para buscar ajuda precocemente. O autoexame é um exame adjuvante, ele é um exame que ele vem, é um coadjuvante, na verdade, tá? Que ele vem junto com outros exames, certo? O melhor exame para prevenção, para screening, na verdade, não prevenção, para screening, para a gente rastrear o câncer, ainda é a mamografia, tá? A mamografia e o ultrassom das mamas. São dois exames que geralmente são solicitados juntos, né? Por quê? Como eu te falei, a gente identifica lesões geralmente acima de um centímetro no autoexame, né? E, às vezes, essa lesão de um centímetro na mama, ou de um centímetro e meio, dois, já pode ter provocado alguma outra alteração local e ter disseminado alguma celulazinha para os linfonodos da axila, né? Eventualmente, alguma célula para o resto do corpo, né? Para algum outro órgão. Na mamografia, especificamente, para a grande maioria das mulheres, a gente consegue detectar, aí sim, fazer a detecção precoce a partir de microcalcificações, certo? A microcalcificação é a primeira alteração radiológica que o câncer vai dar na mama doente, né? E que, aí sim, a gente consegue fazer um diagnóstico ultraprecoce, tendo até 95% de chance de cura, né? Dessa paciente. O ultrassom, ele auxilia a mamografia, no sentido de que algumas mulheres têm a mama bastante densa e que se evidenciam alguns nódulos que ficam encobertos por causa dessa densidade mamária, né? E o ultrassom ajuda ali a nos dizer, né? Para que lado vai, se é uma coisa benigna ou maligna, né? A partir do momento que é feita a detecção de um câncer, de que forma se escolhe o protocolo para tratar ele e ter sucesso? Certo. Bem importante essa pergunta, sim. Hoje em dia nós temos uma gama imensa e a oncologia em si, ela cresceu muito em termos de desenvolvimento de novas drogas, né? Nos últimos 10 anos, assim, a gente deu um salto qualitativo em termos de tratamento, né? De benefício para os pacientes, de qualidade de vida, né? Com uso de drogas-alvo, uso de agentes moleculares, né? De anticorpos, além dos anticorpos monoclonais, que são esses dois, de medicamentos de última geração com imunoterapia, né? E temos também a quimioterapia comum e antes disso ainda temos a cirurgia e a radioterapia. A escolha do tipo de tratamento, Sandra, ela depende muito do estágio que nós vamos encontrar esse tumor inicial. Estágios precoces, muitas vezes, são extirpados, né? São curados com um procedimento cirúrgico de radioterapia e, eventualmente, hormonioterapia, que são medicações que já existem há muito tempo, mas que são as primeiras drogas-alvo que a gente teve, assim, dentro da oncologia, né? Que vão fazer o bloqueio hormonal ali para a mama, que é receptor hormonal dependente. E vão conferir uma sobrevida extremamente longa, né? A essa paciente. Então, a cirurgia, ela pode ser colocada em primeiro plano, como, às vezes, a gente faz quimioterapia, né? Dependendo do tamanho do tumor, né? Para reduzir esse tumor e depois operar. Certo. Tá? E a radioterapia, ela entra sempre num tratamento que nós chamamos de adjuvante. Ela entra como um tratamento complementar, seja nos tumores mais avançados, quando é enfeita a cirurgia, a quimioterapia, a gente ainda irradia para evitar a recorrência no local das células malignas, né? A radioterapia são aplicações locais, enquanto a quimio é um tratamento sistêmico, né? Geralmente se faz endovenosa, né? Então, entra nesses casos mais avançados como um tratamento adjuvante para evitar o retorno local. E nos casos mais precoces, onde é possível a conservação da mama, né? Da mesma forma, ela também entra como adjuvante, também para evitar a disseminação local de células, né? Numa recidiva futura. Até então, algumas mulheres tinham medo da quimioterapia e também da radioterapia, por serem tratamentos muito agressivos e resolverem um problema e de repente causar outros. Sim. Hoje, esses tratamentos, eles estão mais seguros, eles estão mais harmônicos com o nosso organismo? Sim. Hoje em dia, como eu te falei, né? Nesses últimos anos, assim, existe uma série de estudos que melhoraram a qualidade dos tratamentos, né? E com isso, não só a resposta aos tumores, mas também dos para-efeitos, né? A variação aos efeitos colaterais, ela é individual, né? Alguns efeitos a gente sabe que pode acontecer com todos os pacientes, né? Como eventualmente, náusea e vômito, alopécia, que é a perda do cabelo, né? Dores articulares, que é muito comum em determinadas medicações, né? Mas, como a paciente vai responder, a gente só sabe na maioria dos casos fazendo. Um grande avanço que a gente teve também na medicina foi nessa parte de manejo de efeitos colaterais. A gente tem drogas hoje extremamente potentes para combater náusea e vômito, né? Que antes não existiam, enfim. E que desmistificam essa prerrogativa, né? Que a paciente faz químio e tem que vomitar, né? O paciente faz e tem que vomitar. Então, às vezes, até eu brinco com os pacientes. Olha, cuidado que a senhora pode ganhar até um pouquinho de peso, né? Vai continuar se alimentando bem, pode passar dois, três dias prostrada, né? Com, obviamente, algum efeito colateral vai ter, né, Sandra? Mas, assim, a gente fica muito feliz, assim, que essa parte de tratamento contra os efeitos colaterais também se desenvolveu bastante nesses últimos tempos e a gente tem acesso, né? Mesmo que estejamos no interior, assim, a gente tem bastante acesso, né? É verdade. E o Rio Grande do Sul é um dos estados em que mais apresenta casos de câncer de mama. Por quê? Pois é. É uma pergunta que a gente se faz, né? Por que no Rio Grande do Sul? Sim, por que no Rio Grande do Sul? A nossa alimentação é tão ruim? O nosso clima? Quais são os fatores? O que acontece, né? Na verdade, assim, né, Sandra? Nós vamos ter que falar nos fatores de risco nesse ponto, né? Certo. E depois do tabagismo, que é um, ele é responsável por 30%, é um fator de risco, né, responsável por 30% de causa de todos os tumores que a gente pode imaginar, né, excetuando esse tabagismo, que as últimas estatísticas é até de que as mulheres, né, a população está fumando menos, né? A gente vai entrar nos hábitos de vida e hábitos alimentares, né? Certo. Então, sedentarismo, obesidade, né, e dieta rica em gorduras, né, em gorduras saturadas, especialmente porque as gorduras têm, é um substrato básico para a formação desses hormônios que tanto nos incomodam aí com o câncer de mama, né, e a maioria dos tumores é o hormônio sensível, né? Então, a grande incidência, se estuda muito isso, tem um grupo de estudo em Porto Alegre que explora esse assunto, mas parece estar nos nossos hábitos de vida, né? Outros fatores de risco inerentes à mulher é o período de exposição hormonal que ela fica durante a sua vida, né? Então, como o estrogênio e a progesterona, que são dois hormônios femininos, estão implicados também na formação do câncer de mama, aquela mulher que começa a menstruar muito cedo, tipo, antes dos 12 anos, né, e aquela que entra na menopausa muito tardia, após os 55 anos, ela tem uma chance maior de desenvolver o câncer de mama por ter ficado mais tempo da vida exposta ao câncer de mama, a esses hormônios, né? Um outro detalhe também, mulheres nulíparas, ou seja, aquelas que nunca engravidaram, né, e que tem seus ciclos menstruais, né, mantidos, porque a gravidez, ela para a menstruação, né, por um tempo, então também seriam mais propensas, né? Etilismo também está bastante vinculado ao surgimento precoce do câncer de mama, né, e talvez isso possa vir a explicar por que a gente tem tantas mulheres jovens, né, eventualmente, assim, que venha a desenvolver, né, então associado a esses hábitos de vida, esses hábitos de dieta, né, temos causas genéticas, certo? Tem uma família de genes, assim, que são implicadas, especialmente, que a gente ouve falar muito, assim, na mídia, né, que está bastante difundido, que é o grupo de genes BRCA1 e 2, tá, que estão implicados tanto no desenvolvimento de câncer de mama, quanto de ovário, né, e uma outra infinidade de genes, mas na mulher é mais esse, né, então, na verdade, é multifatorial, né, e talvez não só o câncer de mama, como várias outras neoplasias, ela seja uma doença dos nossos tempos, né, porque está muito vinculado, né, a esses, a essas questões de hábitos de vida, né. Um outro fator, assim, que já foi tomado pela OMS como Organização Mundial da Saúde, né, como formador de tumores, né, como um fator de risco para surgimento de tumores em qualquer parte do nosso organismo, também é algo que a gente fica entre a cruz e a espada, né, porque temos que comer, mas é o uso de agrotóxico, por exemplo, né. Isso é, para várias doenças, né. Para várias doenças, né. Então, assim, acho que quanto mais a gente puder adotar hábitos de vidas saudáveis, né, buscar uma alimentação orgânica, buscar manter o peso, né, dentro de um padrão ideal, fazer atividade física, evitar o uso de bebida alcoólica com endemasia, né, não fumar, né. São os fatores de risco evitáveis que a gente pode interferir na doença. Com certeza. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde, nós vamos para um breve intervalo e já retornamos. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre os tratamentos disponíveis aqui em Erechim, na Clínica Oncós, com a doutora Adriana Vilk, para o tratamento e prevenção do câncer de mama. Nosso programa tem oferecimento da Santa Mônica Imagem, que possui equipamentos excelentes, equipamentos de tecnologia de ponta para imagem, tomografia, radiografia, vários equipamentos para que você faça os seus exames com total segurança e tenha os resultados precisos e de forma rápida. E também nós temos um oferecimento do Master Supermercados, que cuida da nossa alimentação. Então, na hora de escolher um supermercado, minha indicação é que você faça as suas compras no Master. Nós vamos seguir aqui com a nossa entrevista. Doutora, neste mês de outubro, outubro rosa, as mulheres acabam procurando um pouquinho mais. A gente fala tanto desse assunto que elas começam a se fazer em casa o toque, elas começam a buscar um pouquinho mais de informação. E a gente também escuta algumas dizerem, ah, eu tenho dor na mama, será que isso é câncer? E aí? Bom, a dor pode ser causada por uma série de fatores, inclusive o câncer. É necessário avaliar, né, Sandra, muito bem essa queixa, ver se é uma dor recidivante, se ela ocorre, por exemplo, num período onde as mamas ficam mais sensíveis, no período menstrual ou no período de ovulação, né, ou se é uma dor contínua, por exemplo, num local determinado e se junto com isso a gente encontra alguma daquelas alteraçõesinhas que nós falamos antes no início do programa, né. Então, é necessário avaliar, certo? Avaliar. A primeira dica que eu daria, assim, tá? Pelo sintoma em si, a gente não pode dizer nem que é uma coisa nem outra, né. Mas é preciso buscar auxílio de um profissional pra avaliação. Doutora, o Instituto Nacional dos Estados Unidos, ele apontou que algumas pílulas anticoncepcionais podem estar relacionadas com o surgimento de câncer. Qual é o seu entendimento? Sim. Na verdade, Sandra, isso entra naquela mesma questão da exposição hormonal, especialmente ao estrogênio, também a progesterona, né, que a gente comentou um pouquinho antes, que na fisiologia do corpo feminino, são dois hormônios extremamente importantes, eles têm várias funções, né. Naquelas mulheres mais suscetíveis e que têm uma tendência a desenvolver o câncer de mama, né, seja por uma alteração genética herdada ou por um gen que está adormecido e que, de repente, com uma superexposição, ele acorda, né, ele é ligado, né, um oncogen, que nós chamamos. Nessas situações, o uso de determinados anticoncepcionais, né, especialmente de alta dosagem, certo, eles podem ter implicação em desenvolver o câncer de mama, assim como o uso prolongado de terapia de reposição hormonal pós-menopausa, tá. A gente perguntar sobre a reposição hormonal. Isso, é mais ou menos o mesmo princípio, tá. Existem várias classes desses hormônio-terápicos, tá. Existem várias classes de anticoncepcional, existem várias classes de terapia de reposição hormonal e existem indicações para as mulheres, né. Acho que o importante é a gente frisar, assim, em que a automedicação, ela não deve ser nunca, né, estimulada, especialmente no que tange a esse tipo de droga, esse tipo de medicação, né. Então, assim, evitar a automedicação e procurar sempre o auxílio de um ginecologista ou de um médico, do seu médico de confiança, né, para escolher o tipo de anticoncepcional ou de tratamento, se necessário, né, de reposição pós-menopausa, tá. Certo. Mas existe essa associação, certo. Mas, assim, existem muitos fármacos que não estão ligados, isso é com determinado grupo de fármacos de alta dosagem e, hoje em dia, se usa mini pílula, né, se usam vários repositores hormonais, inclusive de baixa dose, que não tem essa implicação. Mas precisa ter a interação com o médico assistente. Ok. Doutora, câncer de mama durante a gestação. Sim. Como é o tratamento, o bebê que está ali dentro, como é que ele vai estar protegido de drogas tão fortes usadas na quimioterapia e radioterapia? Sim. Então, assim, ó, câncer de mama durante a gestação, felizmente, ele é raro acontecer, né. Sim. Acontece, né, assim como estávamos falando antes também de colo uterino, né, ele acontece, muitas vezes, essa tempestade hormonal ali que ocorre durante a gestação pode ser um fator que liga esse gene que eu te falei, né, e a partir dali a mulher vem a desenvolver o tumor. Existem várias drogas que não atravessam a barreira hematopacentária, que é a barreira, a placenta, né, que filtra essas drogas, né, e que não leva a quimioterapia para o bebê, certo? Muitas vezes, a gente tem, a gente tem sempre na oncologia, a gente tem protocolos, né, estabelecidos, baseados em estudos, né, para determinado caso a gente usa tais e tais medicamentos, na presença de alguma, alguma de outra doença interferente da mulher, a gente muda um pouquinho, né, tudo isso já está previsto, inclusive para a mulher que está gestante e tem o diagnóstico de tumor de mama, né. Geralmente a abordagem se faz o diagnóstico, né, se faz um tratamento de quimioterapia para reduzir e conter esse tumor, para dar um tempo para o feto se tornar um bebê viável, né, amadurecer, né, fazer todo o ciclo de desenvolvimento fetal. e é feito o parto, né, o cesárea, enfim, né, é feito o parto do bebê, né, e em seguida essa paciente é operada. Geralmente é assim que acontece, né. A radioterapia, ela entra depois, né, ela entra num segundo momento, depois desse procedimento. O único detalhe, assim, um pouquinho mais delicado que acontece nessas situações, né, é que a mãe, no caso, essa puérpera não vai poder amamentar, né, devido a essa droga que está circulando, né, da quimioterapia, não vai poder, porque ela passa pelo leite materno, então ela não vai poder amamentar, mas isso, né, em estando a mãe bem, e o bebê também, né, é um detalhe, né, e já tivemos casos aqui em Erechim e com sucesso, né, assim, daí a gente precisa coordenar, trabalhar em equipe, né, coordenar a quimio com o obstetra, com o cirurgião que vai operar a mama, né, então é possível, né, não é muito frequente, mas se acontecer, também estamos preparados para atender, né. Ok. E quando a paciente precisa fazer uma mastectomia, que é a retirada da mama? Sim. E aí, é porque o câncer já está num estágio bastante avançado, eu sempre também tive essa dúvida, por que que algumas mulheres precisam e por que outras não? Sim. A indicação da mastectomia, ela se dá pela invasão local do tumor, né, então, em algumas situações a gente consegue reduzir o tumor, por exemplo, com a quimioterapia e fazer uma cirurgia conservadora, e em outras situações isso não é possível, ou a chance de recidiva, né, de voltar o tumor, por vários quesitos que a gente avalia nos exames, né, é muito alta, e aí a indicação mais precisa, né, até visando um tratamento definitivo, de cura para essa paciente, é fazer a mastectomia, né, isso não impede que ela faça uma reconstrução mamária posteriormente, né, existe uma outra técnica que se usa, que é a adenomastectomia, então, é a retirada de toda a glândula mamária junto com o tumor, né, se retira a pele onde estava o localizado, o tumor localizado embaixo dessa área, e se preserva o restante da mama, né, da pele da mama, já com uma prótese, já com um expansor, né, então isso pode ser feito no mesmo momento, né, geralmente essa decisão, ela fica, ela é bastante técnica, né, e ela fica numa discussão da paciente com o mastologista, com o cirurgião oncológico, né, e também conosco da parte de oncologia clínica quando a gente faz a quimioterapia antes de operar, né, mas geralmente é uma decisão técnica que envolve, assim como, digamos, capitão do barco, né, o cirurgião, ou a cirurgiã que vai fazer o procedimento. Ok. Doutora, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa falar um pouquinho desse assunto que é bem importante, incentivando as mulheres a se cuidar, procurar seu médico, a fazer seus exames, e esse mês de outubro é o mês que a gente para para pensar um pouquinho como está a nossa saúde, como está o nosso corpo, buscar o auxílio de um profissional, Erechim, nós temos profissionais excelentes em todas as áreas e todos estão de portas abertas esperando todos os pacientes que precisam de ajuda. Obrigada. Sem dúvida. eu que agradeço. Obrigada, Sandra. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy 128 canais demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular Santa Mônica comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master mais vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Está no Master? Está em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma cinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que longe ou perto você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim 49 anos Superar este momento juntos Esse é o plano. Erechim 50 anos Superar este momento é o plano. Erechim